Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou em Rio Verde, na sede do SEAGRE, acompanhando a segunda edição do Agro Experience. E do meu lado está o Alan Costa, que é o pró-reitor e diretor do SEAGRE. A gente vai falar hoje de manhã aconteceu a abertura oficial. O evento começa hoje e vai até quinta-feira, dia 18. O que as pessoas vão poder esperar da programação do evento? Ludmila, primeiramente eu tenho que agradecer ao sucesso no campo, e também a Fabélia e toda a equipe de vocês, por sempre estar levando informação atualizada, informação importante para o produtor e para todo mundo que participa desse ecossistema. Todo mundo que atua no agro, nas suas diferentes frentes. E o evento tem justamente esse objetivo. Nós iniciamos hoje na palestra de abertura, trazendo uma jornalista, alguém da área da comunicação, e que veio aqui falar desses desafios que é comunicar o agro para os diferentes segmentos da sociedade, comunicar o agro para o agro, coisa que vocês fazem de maneira espetacular, e também o desafio que é comunicar as novas tecnologias e o uso das novas tecnologias para o agro. Nós estamos vendo isso hoje pela manhã. Na sequência, uma palestra aí para o pessoal do Ministério da Agricultura, trazendo também as principais ações que o Ministério vem alavancando nesse momento. Foi vários programas que eles apresentaram ali. À tarde, a gente continua com palestras focadas na área do manejo, da fisiologia. Nós vamos ter o Túlio, que é muito conhecido na região, estará conosco. O professor Marcelo, da UNB. O Marcelo, que é o desenvolvedor da arbolina, aquela molécula milagrosa, né, que muita gente aí já conheceu, já ouviu falar nas reportagens do Globo Rural. Ele vai estar falando sobre nanotecnologia, não somente da arbolina, mas outras moléculas que estão desenvolvendo, que têm um potencial tremendo de melhorar o metabolismo de plantas, aumentar a tolerância à seca, aumentar a tolerância a alguns surdos de estresse. Também o professor Carlos Martinez, da USP, que vem falar também nessa temática. Prossegue amanhã, mesa sobre bioinsumos, referências na área, vai estar discutindo essa temática. Uma mesa, isso na parte da tarde, na parte da manhã, nessa quarta-feira, nós vamos ter uma mesa sobre tecnologias digitais, inteligência artificial, sobre as tecnologias mais recentes, né, sensoriamento remoto, agricultura de precisão. Então, tudo isso embarcado numa mesa redonda e com especialistas de grandes áreas, trazendo a visão da academia e também da empresa dentro desse processo. Fechamos na quinta-feira o dia inteiro de programação, é o que a gente está chamando de dia de campo, com demonstração de experimentos, de práticas voltadas para a agricultura vertical, técnicas voltadas para a companhia, para cultivo de hortifrute. Então, assim, muita novidade, muita gente com muito conhecimento e também pessoas com muita experiência em negócios nessa área estarão aqui. Nós temos empresas pondo, nós temos empresários, nós temos financiadores, nesse conjunto aqui, nesse evento, é o que a gente chama de as bases da inovação. Está todo mundo aqui presente justamente para poder contribuir para inovar no agro, gerar tecnologia no agro, diminuir os custos e os riscos dessa inovação. É esse o objetivo do evento. Alan, e além de toda essa programação técnica, essa questão da ligação entre as cadeias, nós também temos aqui um stand com as pesquisas, com as inovações que as pessoas chegam e já vão conhecer tudo que o SEAGRE tem desenvolvido. Exatamente, né? Nós fizemos questão de, antes das pessoas entrarem para o salão de eventos, para a nave do evento, elas terem a oportunidade de conhecer algumas dessas iniciativas desenvolvidas pelo SEAGRE, baseado nas linhas de pesquisa do SEAGRE, inteligência artificial, baseado no metabolismo de planta, baseado na agricultura vertical e também outras empresas parceiras que têm trabalhado essas tecnologias que estão à disposição de produtor. Então, quem vier ao evento, logo de cara, é como se eu estivesse andando ali no aeroporto para poder embarcar, eles obrigam a gente a passar em uma loja cheia de itens interessantes. Aqui, também, os nossos visitantes vão passar por esse hall de entrada, é onde estão essas tecnologias sendo expostas, do SEAGRE, de parceiros, do IEF Boiano e também de outras empresas que são nossas parceiras. Vale a pena vir conhecer tecnologias que muitas delas ainda não estão em mercado, algumas iniciativas nossas ali, mas como é ciência aberta, a gente não tem problema em algumas delas, a gente já expor e conectar as pessoas com aquilo que vem sendo desenvolvido. E está aberto para todo o público do agro, profissionais, estudantes, pesquisadores? Olha, inscrição gratuita, inclusive. Além de estar aberto, são três dias de uma programação intensa, muito interessante. As inscrições são gratuitas, entra lá no site do SEAGRE, www.seagre.com.br, lá vai ter as informações da inscrição, vai ter a programação. Então, nós estamos aqui aguardando todos vocês que têm interesse. Para assistir o evento todo, ou para assistir parte do evento, estamos à disposição de todos que tiverem interesse. Academia, produtores, empresários, a própria imprensa, que acompanha muito de perto toda essa discussão e as inovações para o agro. Vai ser um prazer enorme receber todos os telespectadores do programa Sucesso no Campo e todos que tiver alcance desse programa. Alan, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o SEAGRE, a sede é em Rio Verde, mas é um centro de excelência em agricultura exponencial do estado de Goiás. Exatamente. É um centro de excelência financiado pelo governo do estado, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás, com forte apoio do município aqui, investindo nessa infraestrutura, mas é um projeto que ele tem que alcançar todo o estado. Então, não é somente Rio Verde. Então, todo mundo estiver nos alcançando, o SEAGRE existe para poder minimizar os riscos de uma inovação, minimizar os riscos de um processo, fortalecer, aumentar a competitividade, consolidar empresas, consolidar startups. É esse o objetivo, com alcance em todo o estado. Obrigada, Alan. Lembrando, Sobele, que é aberto para todo o público do agronegócio, os profissionais da região e também de outros estados.